O MBA em Contabilidade e Finanças na modalidade EAD da Faculdade Fipecaf possui três módulos. O curso está voltado à progressão da sua carreira e atualização profissional. Serão abordados temas relevantes para o seu desenvolvimento, como contabilidade, comunicação e liderança, controladoria, finanças, entre muitos outros. O participante estará apto para analisar e interpretar corretamente a saúde financeira das empresas de acordo com as mais recentes mudanças da contabilidade e tomar decisões assertivas no mundo dos negócios. Legenda Adriana Zanotto